E agora me conta pra quem você já emprestou o seu cartão de crédito. Eu emprestei pra mim mesma, comprei 5 mil reais e até hoje não paguei. Tata pau. O banco que lute. Emprestei pra mim mesma o outro aqui, ó. Não paguei e ligaram pra mim todo dia. Me mudei pra Europa. E eu mudei de número. No SPC, mas na Europa. Amigo, crica vergonha nessa cara. Você ganha em euro. Bora pagar essa conta. Eu emprestei para o meu marido. Ele não pagou, então eu tive que ir roubando o dele pra pagar. Enfim, tudo é nosso, né? Não emprestei o cartão, mas emprestei uma quantia que pra mim é alta. Há uma prima minha que sempre andávamos juntas. Hoje sou bloqueada nos stories e instas e ela não responde no WhatsApp. Observação, meu melhor amigo falou pra eu não emprestar porque era amizade e não envolve dinheiro. Mas eu disse que ela nunca faria nada. Enfim, não confie em ninguém. Isso já faz dois meses. Amiga... Vivian, vamos achar quem é essa tua prima. Eu emprestei pra mim mesmo. Meu celular agora só fica no modo avião. Que ódio, SPC. Vou pagar quando der, bebê. Quando der. Por enquanto podem ligar, liguem. Nunca emprestei. Uma vez meu ex pediu pra mim parcelar uma dívida dele de 3 mil reais. Fingi que não podia, senão ia chegar a notificação no celular. Ai, gente. Não. Eu emprestei pro meu ex-gerente pra ele comprar um celular e ele saiu do supermercado que nós trabalhávamos. E não paguei até hoje. Eu emprestei pra uma amiga, compraram um celular e já na primeira parcela ela fez a sonsa. E atrasou pra não dar juros. Eu paguei e depois cobrei. Ela não gostou que eu cobrasse a parcela que ela fez. E dali pra frente, todo mês foi a mesma coisa. Atrasando e atrasando. Mas, como Deus é bom, o tempo todo ela apagou tudo e não olhou na minha cara. Livramento. Agradeço.